Os treinos diários tornam o grupo de goleiros unidos. Cada um com sua característica chama a atenção do treinador, que busca na rotina de trabalho dar ritmo e preparar os atletas para as partidas. Debaixo dessas traves fica o personagem principal das partidas, o goleiro. Mas para se tornar o herói é necessário um treino específico para essa posição. Entre as diversas atividades realizadas ao longo da semana, João dá uma atenção especial para que os quatro goleiros que compõem a equipe profissional do Ipiranga utilizem a força e agilidade, trazendo também situações que podem acontecer durante uma partida. A gente gosta de trabalhar muita força com eles. Então eu procuro deixá-los quanto mais preparados fisicamente, com força, com mais velocidade. Então chegando próximo com as competições agora, ritmo de treino muito forte. Todos os treinos que a gente faz aqui com eles é força, potência, velocidade e agilidade. E assim a gente segue uma rotina dessa coerência do trabalho. Apesar das particularidades de cada um, David, Grit, Alan e Renato possuem um sonho. Conquistar com o Ipiranga os objetivos nesta temporada. A gente tem quatro goleiros de característica diferente. Tem o Alan que é rápido. Eu procuro sempre trabalhar e dar meu máximo todos os dias, todos os treinos. Procuro fazer sempre o que o professor João pede. Sempre procurando trabalhar, sempre em alto rendimento. Procuro dar meu máximo, como eu falei. E acredito que trabalhando, fazendo as coisas certas, trabalhando com honestidade todos os dias, a gente tem um grupo de goleiros muito bom e um está sempre ajudando o outro. Acredito que no momento que precisar a gente vai estar bem preparado, sabe? O grupo, como eu falei, temos quatro goleiros aqui muito bons e quem estiver jogando vai estar representando muito bem o Ipiranga. Acredito que no momento que a oportunidade aparecer para mim, eu também vou estar muito bem preparado. O Grit, que tem muita força. A gente sabe, né, com a experiência que adquiri na temporada passada, que é uma competição difícil, né? Às vezes que a vontade se sobressai a técnica e a qualidade. Mas a expectativa é a melhor possível, né, em cima do grupo. Acho que tem um grupo bem comprometido esse ano, como tinha no passado. E a gente espera, né, fazer uma boa campanha, conseguir o acesso, que é o principal objetivo. E com isso, coisas boas virem junto, né? O Renato também, muita força e agilidade. Também estamos trabalhando bastante força agora, no período de pré-temporada. Já agora trabalhando mais técnica e tal, que já começa a tirar um pouco a força. Mas esperamos que a gente tenha um bom ano e consiga também os nossos objetivos, que é principalmente passar de fase na Copa do Brasil e subir para a elite do futebol gaúcho novamente. Além de fazer uma boa Série C também. O David chegando agora também, força, agilidade, velocidade de reação. Então, os quatro têm característica bem diferente uma da outra. É um tempo da gente estar aprimorando, principalmente, a parte física, né, nessa retomada, para que, à medida que a gente vá se sentindo melhor fisicamente, né, a nível de força, de potência, de tudo, né, a gente possa também estar evoluindo tecnicamente para que, no dia 6, a gente se sinta da melhor forma possível, tanto fisicamente, como eu falei, quanto tecnicamente.